E aí Agora só tomar Colocar aqui Vídeo novo se iniciando para vocês Vou partir agora para a casa da minha mãe Pô, já tem um mês que eu não vejo ela Saudade tá grande Falei pra ela que final de semana Eu vou ter mais tempo aí eu vou lá Então vou dar uma passada lá Vou trocar uma ideia com a minha mãe Trocar uma ideia com o meu irmão E outra coisa, eu vou estar levando a minha placa do YouTube De 100 mil inscritos Pô, gratidão demais a vocês Que estão somando aí com o canal E outra pegada galera Vamos bater logo mais aí 150 mil seguidores Caraca mano, top demais E vamos atrás também do 200 mil Claro que acredito que com o tempo Bastante trabalho Mas um dia não vai chegar lá galera É só não desistir Continuar na pegada monstra Então é isso Vou mostrar a placa do YouTube para a minha mãe Acredito que ela nunca viu pessoalmente E é isso Vou trocar uma ideia com ela Com o meu irmão Provavelmente vou estar gravando para vocês Então acompanha esse vídeo galera Porque ele está completasso mano Acredito que eu vou fazer um treino também Vou estar gravando para vocês E é isso Vamos para cima Meter marcha daquele modelão Já voltei a dar aula personal galera Vou organizar a minha rotina né Mas já comecei a dar aula E quando você dá aula personal em uma academia Normalmente você treina lá Então já tem uma academia que eu estou treinando Então tem esse lado positivo né Porque normalmente Os profissionais de educação física Quando dá aula personal Eles pagam uma taxa As academias elas cobram a taxa do personal Por cada aluno que você dá aula Então por exemplo Você dá aula para 3, 4, 5, 10 alunos Então você vai pagar essa taxa Para cada aluno que você tem Então é foda Mas é isso né Faz parte Então bora para cima galera Vou estar gravando tudo para vocês Horário de almoço Comer um arrozinho com feijão Um franguinho Bananinha Dessa vez não consegui resistir galera Peguei um suquinho que a minha mãe fez também Parece que está gostoso E é isso Chegou o grande momento agora da Comer lança né Comer aqui Nossa o franguinho é bom viu É só o ouro Olha isso Ótão Vídeozinho Comeu também Aqui ó É agora pronto Você sabe os vídeos que eu vivia gravando desde sempre Tem bastante tempo que eu gravo vídeo Não tem Fica aqui Eu venho mais para cá Que esse fio estava pegando na minha cabeça Tem bastante tempo Não tem Pois é E tu ficava incomodada né Pô gravando vídeo Todo dia não era Treinando gravando vídeo Para que gravar vídeo né Olha aqui Mas isso aqui foi um presente Que eu ganhei Do YouTube Eu fui uma placa Quando eu atingi 100 mil seguidores Na internet E aí Eles me deu esse presente Toda pessoa que atinge Essa marca de seguidores Ganha essa placa Como você pode ver aí Ó Subes 100 mil seguidores No YouTube Então é o presente Pelo trabalho Que eu fiz no YouTube Então é isso mãezinha Continuo gravando o vídeo Como você vê né Não descanso nunca né Dá uma seguradinha Essa daqui tu sabe né Mas eu nunca vi não Não? Mas nem lendo aqui Você dá para saber? Não Não? Esse aqui é meu diploma mãe Da faculdade Né De educação física É Isso aqui também Uma realização Muito grande né Mãezinha Eu ia para a faculdade Era o que? Era a noite que eu ia? Era não era? Era Chegava tarde E tinha vez Que ainda eu ia treinar Não era de noite? Eu treinava né A noite E o que é que tu falava? Larga de treinar Vai descansar Não era? Já tá abando Não precisa mais que isso aí Não Não era? Era Mas é isso Então tudo tem uma história Acredito que Talvez esse diploma Talvez essa placa do YouTube Talvez A minha mãe Os meus pais Não sabem Talvez a importância O significado Mas é isso Tudo tem uma história Tudo tem um começo Né não mãezinha? É E é isso Tem um começo Tem um fim Boa tarde para vocês Galera Nossa Acabei tirando um cochilo E vou me organizar Para estar indo para a academia Vou puxar um treino de costa Hoje Acho que costa e tríceps Dá um pump Antes que a academia fecha Acho que eu vou tomar um pré-treino Para ver se dou uma acordada Parece que o tempo está fechado Será que vai chover? Nossa Aqui está fazendo bastante sol Galera Está rachando Você está maluco Tio E é isso Vai acompanhando Que eu vou Estar indo para a academia E vou gravar um take Para vocês lá Vou lá Vou me arrumar Para quem pergunta A marca do meu fone Ela é Nokia Top Top É um fone original Só que o bicho já está Mostrando o seu Uso Com o passar do tempo Mas é um excelente fone Gosto de usar ele Quando eu vou para a academia Yeah, nigga Sixpack E de Jim E aí, Lucivânio Esse ano eu vou pôr o shape Esse ano eu vou pôr o shape Tô buscando o meu shape Do song Do shape Do song Esse ano eu vou pôr o shape Esse ano eu vou pôr o shape Tô buscando o shape Do song Quem aceita terminar o projeto Eu pego esse halter Como se fosse um papelão Sem step Sem estresse Deu calor na mão Pra peita eu pego Deck Pra perna eu faço lag Tô cobrindo o gang Mano, eu nunca pego lag Chego e taco peso Na mansão maromba Com o baiano eu taco peso Nunca pego lag Chego e taco peso Na mansão maromba Com o baiano eu taco peso É questão de tempo Eu seguro o plano Sem parar É questão de tempo O shape do sonho Vai chegar É questão de tempo Eu sigo no plano Sem parar É questão de tempo Esse ano eu vou pôr o shape Esse ano eu vou pôr o shape Tô buscando o meu shape Do song Do shape Do song Esse ano eu vou pôr o shape Esse ano eu vou pôr o shape Tô buscando o shape do song Quem aceita terminar o projeto Enferasce Então pega essa rotina Vê se não procrastina Canela de carabina Você é gente fina Mas não vai tomar minha creatina Você se engana tipo Igor Fina Vai treinar com a tua mina Antes de saber o que é disciplina O frango já é formado em medicina Tomou somatropina Pançar de gelatina Você quer ter uma bomba Um personal que te mima É questão de tempo Eu sigo no plano Sem parar É questão de tempo O shape do sonho Vai chegar É questão de tempo Eu sigo no plano Sem parar É questão de tempo Esse ano eu vou pôr o shape Esse ano eu vou pôr o shape Tô buscando o meu shape do song Tô buscando o meu shape do song Esse ano eu vou pôr o shape Esse ano eu vou pôr o shape Tô buscando o shape do song Quem aceita terminar o projeto Enferasce Pois é galera Esse aí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Passando aqui para finalizar Fiz um treino de costas e tríceps Porém Estava um pouco escuro lá dentro Mas gravei o que eu consegui para vocês Então é isso galera Espero que vocês gostem Dessa pegada de vídeo Vou tentar trazer mais A minha rotina de treino Alimentação O que eu faço durante o meu dia Entendeu? E essa é a pegada galera Vai acompanhando Que vai ter vídeo com frequência Para vocês aí Eu acredito que talvez O dia sim, dia não Vou tentar postar um vídeo para vocês Então me ajude galera Deixando o like Deixando o comentário Ideias de vídeo na descrição Que agora eu tô um pouco perdido E durante o dia É meio complicado para trazer vídeo Porque o sol tá rachando Então vou começar a mandar mensagem Para alguns colegas meus Para poder nós desenvolver alguns Alguns treinos Na praça Calistenia E por aí vai Então vai ter bastante vídeo para vocês Vou chegar lá em casa Vou estar editando esse vídeo E já vou estar soltando para vocês Então Se vocês assistiram até o final Deixa aquele comentário Pô, foi até o final Deixa o feedback de vocês Sobre o vídeo O que vocês acharam O que pode melhorar Então é isso galera Partiu O que vocês acharam O que vocês acharam